Estamos no VMB! Estamos concorrendo com o Justin Biba! Justin Biba, paródia Justin Biba 3! Tudo novo pra surrir! Por favor, não esqueçam de votar! Não! E tipo, várias e várias e várias e várias vezes! Eu juro que eu mostro os peitos se a gente ganhar! 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 Mas o verdadeiro vencedor de WebHit do ano é Justin Biba! Muito obrigado, gente! Muito obrigado a todo mundo que votou na gente! A gente quer mandar um beijo muito especial pra todo mundo que votou! Não esqueçam de votar! Então, Justin Biba, muito, muito obrigada mesmo! A gente tem que agradecer a todo mundo que fez parte disso! Esse prêmio pro nosso mestre, nosso mentor, o grande Hélio de La Penha! Se isso é combinado, eu disse, seria possível ser! A Pathy é o meu guri, o meu primeiro amor! Obrigado, gente! Olha, galera! Galera, Galera, Galera! Galera, Galera! Galera, Galera! É, porra! 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 Obrigado.